E aí, ela falou alguma coisa aí na ligação, a Agatha? Ela falou que o troço tá ruim e vai chamar em breve. É, não, não, já chamou, eu tô indo lá. O cara tá tunado na testosterona, filho. O cara tá nos games, velho. Bom, isso pode ser uma espiritual war, mas eu não sei se não sei se não. Então eu vou deixar vocês todos para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou inspeitar a cozinha. E, por favor, eu não estava em esta reunião. Eu sou mais para o melhor. Falei, tchau. Ah! Bruce e Caboats, eu não acredito que nós nos introduzimos, mas sim, eu vou mudar a sua vida. Você vai se comportar. Hoje, é um mental e um físico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Avery Duggan runs a multinacional corporation. O seu principal interesse em San Andreas é o óleo e o gás. Hoje, eles têm quatro truques de tanque na cidade. Você os destruiu, então, nos chamem para o grande objetivo. Ok? Ah! Boa sorte lá fora. Eu gostaria que eu pudesse ir com você, mas nós temos outra torta para entrar. Vamos fazer isso! Você não pode perceber, mas eu também estou trabalhando com o mais pequeno músculo do meu corpo. Meu cérebro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, acabou de acabar agora. Não, os caras na testosterona full. O outro, ele não se aguentava, ia falar e... Ai, ai, meu Deus. Ai, foi. Foi, bora. Foi, foi, foi. Piramóvel? É. Vamos em dois piramóveis, acho melhor, vem um comigo e vai um com o Eric. Beleza. Chega aí, Igor. Ó, desconhecido me ligou. Bom, agora é o tal do C4, não é isso? Tá, olha, eu e o Bruno vamos no C e o D, tá? Tá. Vocês vão no A e B. Marca aí, Igor. É para explodir, né? É, mas marca aí para mim, Bruno. Tá, peraí. Peraí, ao voar foi mal, esse ao voar dava. É, C e D. C e D, é, para a gente C e D. Behind, behind. Look behind. Enemy from behind. Play simp. Caraca, tem uns carros voando. O carro acabou de voar e cair em cima do outro. É Harry Potter. Harry Potter. Tá, tá, tá. Não, vocês assistiram esse Animais Fantásticos loucos? Não, cara, eu não vi nenhum, nenhum nem o dois. Cara, eu achei muito fraco. Não sei se é porque eu não entendo direito a história, eu achei um filme cansado. Cara, eu só vi o um e o dois. Cara, sei lá. Eu tô muito adepto da paracin. Eu vejo essas porcarias que eles ficam anunciando aí. Se eu não concordo com o que eles estão fazendo com o filme, eu não vejo mesmo. Então, tô cortando tudo. Mas exemplifica aí. Fala em... Dá um exemplo. O ex-cavedorizou o Diego Novo. Do Netflix. Não vou ver. E eu sou fãzaço do antigo. E eu não vou ver por nenhum motivo, porque eu achei... Oi, Igor. O ar tá aqui do lado. Quem é nele? Eu achei a computação gráfica um li... Eu achei horrível. Não, aí é foda. Fazer o bagulho nas coxas, pô. Não, cara. Fazer anime pra mim tem que ser anime. Não tem que ser computação gráfica de sei lá o que não. Parece Jump Force, aquele lixo. Então assim, não curti. Se é pra fazer um anime, faço anime. Aí fizeram essa computação gráfica que eu não gostei e falei, não vou ver. Pô, Dava, agora que eu percebi ali que ele desmarca o alvo. Mas eu marquei de novo. Sim, sim, sim. Ele tá se mexendo, né? Esse aqui tá mais perto agora. Arma X aí? É, chegou agora. Esse a gente vai destruir. Arma X! Fui. Fui. Explodi. Um já foi, então... Caralho! O bagulho é danço pra mim. Impossível de estressar mesmo. Ó, falta. É, acho que pode entrar aí mesmo, Dava. Pode ser pela frente. Ué! Marca aí o B. Ó, ele tá vindo aqui. Bugs. Aí. É essa parada aí mesmo. Ué, é o tanque parado? Não, eu acho que o cara estacionou o caminhão aí e deixou, Dava. Vai lá, Bruno. Nossa, que burro. O cara não morre, irmão. Chega mais perto aí, Dava. Chega mais perto aí. Como assim chegar mais perto, Bruno? Tu não consegue acertar? O bagulho não tá indo. Agora foi. É que ele tá chegando pertinho. Ó, mano. Os cara tão imortal, cara. Os cara morre, cai, levanta. Explode aí, Bruno. Não tá explodindo, Dava. Nossa. Pô, quinta bomba esse bagulho. Que que é isso? Pô, isso que é um negócio de gasolina, hein. Aham. Vamos no D agora, Dava? Aham. Marquei. Ai. Você marcou? Ele tá parado, hein. Marquei. Pra mim não marcou. Não. Pera aí, vamos botar de novo. Ai, foi, foi. Botei o B agora, mas vou botar o D. Foi. Esse aí. Agora trocou. Nossa. É, o da esquerdão, o da esquerda. Pra mim nem tem nada aqui. Ué? Era esse bagulho de laranja aí. Você atirou? Não, pelo menos não tem tempo, dá pra ir tranquilo. É. É, acabamos aqui. Beleza. Tá chegando no último. Pega a próxima direita, Dava. Boa. Boa. Vai retão aí agora. Vamos interceptar esse caminhão. Boa. Agora esquerda aí, ó. Pronto. Chegou. Tá de frente com ele aí já. Vai, vai, vai. Taquei, vai. Eu vou explodir. Calma, calma. Afasta um pouco. Calma. Boa. Boa. E agora? Tem os caras aí, Bruno? Ah, os caras aí. Pera aí. Deixa eu dar um negocinho pra eles aqui. Destruímos, não avançou a missão ainda. Avançou, vai até a companhia de gás. Ah, agora foi. Vou ter uma mina no chão aí. Se passar já era. Foi. Tá, já destruí tudo lá no porto agora. Porto Louco. Porto Louco. Porto Louco. Famoso, né? Essa missão aqui me lembrou. Parece que bateu sozinho. Se lixando aquela do Martin. Aham. Sim. Se lixando. Cara, eu não... Eu de surge não resisto quando eu vejo uma moto. E chegamos já, hein? Os caras tão tirando na gente já. Mata aí, porra. Pera aí. Quem que tá tirando na gente? Tá lá em cima. Lá em cima do... Do... Tá vendo ali, ó? Gas Company. Que isso? Aqui tu tinha entrado no metrô, tu acredita? Não. É aí na frente ainda. Ó, tem um cara aqui, hein? Foi, Igor. Já destrói esse caminhão aí da entrada, ó. Tá indo embora. Consegue jogar, bro? Aí, boa. Foi, Dava. Foi? Foi. Explode aí. Um pouquinho de delay, mas foi. Foi, foi. Tá vindo o helicóptero. Para aqui, Dava. Vindo o helicóptero? Por onde? Deixa eu chutar esse helicóptero. Esquece. Nossa, o carro passou... Tem mais um aqui, hein? Tirou um fino seu. Vai. Bora. Entra aí. Caraca, tá desviando o helicóptero. Que louco. Encosta aí, encosta aí, Dava. Encosta aí. Foi. Estudiu, né, o helicóptero ali. Foi, 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 foi. O que é isso? Botei a cara um segundo, tomei um monte de tiro. Tô vendo um lá longe, ó. Loucura. Tenta um longo shot aqui, ó. E, ó, por trás. Tem um carro, tem um carro. Tem um carro indo até vocês aí. Cuidado. Caraca. Caralho, o carro teletransportou pros moleque. Dá uma peabada nele aí, Dava. Ah, vazou. Quase que eu perdi. Ah... A gente tem que descer nessa porra, né? Vamos. Mas vamos de carro. Acelera, pode ir. Caraca, pra mim você não entrou no carro não. Você tá no carro? Foi, foi. Entrou agora. Nossa, era ele porque o Brasil quase ficou... É ele mesmo, dá. Desce ele, desce ele. Dá bem que eu desvi. Onde? Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Sai, sai, sai. Praça. Boa. Nossa, ele ia me atropelar, cara. Ele não morreu como assim, cara? Caralho, o cara... O cara não morre? Ah, cara, eu... Eu já matei ele três vezes, cara. Ah, agora que morreu. Puta merda. Mais uma vida, hein, time. Ixi, eu tô aqui dentro. Tô aqui no meio da loucura, nunca. Vai, 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 Bruno. Joga, 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 joga. Vamos jogar me fala pra vazar. Joga, vai, vaza. Vaza, 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 vai explodir tudo. Porra, não estourou isso? Como é que pode? Eu tô furando um aqui e ele ainda não explodiu. Volta ali, Dava, volta ali. Ah, explodiu. Um delay de novo. É, explodiu aqui. Puta merda. Dava tá passando o caminhão por cima de geral. Já morri aqui, hein, Dava. Mas não. No! Acabou os tanques ainda. Acertei a bala dele e vocês atropelaram o corpo. Dava tá só passando o diabo. Cara, onde tá o último? Já foi, já foi. Já destruí já. Vamos vazar. Mete o pé, mete o pé. Só vazar. Vazare. Eu tô no meio do bagulho aqui, se alguém puder. Tô no meio do que é, uma X? Dá loucura louca aqui. Só vó... Pega uma X aí. Quem que tá de carro? Foi. Abatiu. Que loucura total essa pilotagem. A gente consegue vazar daí? A gente conseguiu. Os carnaval foram embora e me deixaram. Você tá de carro, Eric? Eu vou pegar agora. Tá. Caraca, quem é que tá dirigindo esse carro aí, Dava Jones? Esse carro aqui é a inteligência artificial, velho. Esquece. Eric, busca o arma X então. Só pra eu saber aí. Tá dirigindo que eu live-red. Tem que vazar da área. Tem que me abandonou, velho. Tem que esperar a equipe sair da área só. Cadê a arma X? Tô matando todo mundo aqui enquanto isso. Bom, detonar é uma operação dos caras. Claro que eles vão mandar o comeback, né? Exatamente. Vão, vão. Revenge. Deixa eu marcar logo o cassino? Provavelmente a gente vai ter que ir pra lá. É. Tô chegando aí, Hermes. Tem mais gente? Tem mais gente? Tem mais gente. Tem um pouquinho aí que sobrou. Eu atropelo o cara e o cara já levanta. Se não fosse nada. Aí, aí. A gente tá jogando no nível ultra hard aqui. Os caras são imortais, teletransportam. É. Os caras são os mutantes. Tem uns vagabundo invisível, tem tudo isso aqui. Entrou? Você entrou? Não, tô travado na porta e entrando. Ah, detei. Pera aí. Aí, foi, foi, foi. Foi aí? Foi não, foi não. Aí, aí, aí. Nossa, pra mim isso entrou. Caralho. Ai, 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 ai. Caralho. Tô tomando tiro. Caralho, preciso comprar lanche. Agora fui. Pilotagem maníaca. Eu gosto do piramóvel, que o piramóvel é tão sentido que ele atropela os outros carros. O piramóvel é muito bruto. Ó, o carro aguenta quatro tiros de rocket nos peitos, né? Não é... Não é bagunça. É. Já saímos já. Beleza. Ah, aqui tá. Espera a sua equipe sair da área ainda. É. Aqui também. Ah, então vamos lá. Tô vazando aqui. Então vaza aí, vaza aí. Pronto, pronto. Agora foi ele. Foi, foi, foi. Boa. Oh, yeah. Quero meu dinheiro, quero meu dinheiro. Dinheiro, você tem que ver o dinheiro que entra ali e depois o que vem no... 15 mil. 15 e depois o... Depois o cinquentinha lá. Menos que 50 eu não quero. Pô, e essa foi muito pacífica a outra. A gente ganha mais dinheiro na outra. Como é que foi ele? É. É. É.